A verdade é que vender não é algo simples, mas a partir do momento que você tem um passo a passo, tudo se torna mais aplicável. Eu separei cinco passos que uma vez aplicado no teu atendimento comercial, no teu processo de vendas, vai te permitir ir para um outro lugar no que diz respeito à capacidade de fechamento, taxa de conversão e performance em venda. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para vender mais. Ó, já deixa seu like agora, porque eu sei que no final você esquece. Aqui no canal da Growth Machine a gente ensina hacks, estratégias, passo a passo, tudo isso para você aplicar na tua rotina comercial e conseguir ter mais resultado. E quando você deixa a sua curtida, você informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante e você ajuda com que o nosso trabalho alcance mais pessoas. Então já curte agora, porque senão você vai acabar esquecendo. Em um dos meus primeiros empregos, eu ficava do lado de um departamento de televenda. E eu percebi que tinha muitas pessoas vendendo, que uma parte daquelas pessoas vendia muito mais, vendia muito em mão, e a maioria das pessoas vendia pouco. Anos depois, eu virei responsável por setor de venda, virei diretor de vendas e mesmo assim continuei vendendo. Eu fui analisar o porquê que algumas pessoas vendem mais do que as outras. E ali eu consegui encontrar um passo a passo simples, mas que é negligenciado por 90% dos vendedores e essa aqui é uma oportunidade incrível de você conseguir ter mais performance em vendas e conseguir trazer mais resultado. Então bora para os cinco passos, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Papel e caneta, anota, porque isso vai ser muito útil para você. Primeiro passo, conexão. O que acontece? Quando uma pessoa chega para comprar de você ou vai conversar contigo pela primeira vez, a cabeça dessa pessoa toma decisão em poucos segundos se ela pode confiar em você ou não. Tem um pesquisador, Daniel Corrion, que escreveu o livro Rápido e Devagar, ele explica que a nossa cabeça tem dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 toma decisão rápido, ele analisa rapidamente e toma decisão. Sistema 2 valida as decisões tomadas pelo sistema 1 e normalmente ele trabalha com cálculos mais complexos. Aqui são decisões cotidianas. Quando você vai atender uma pessoa, seja em uma reunião virtual, seja em uma reunião presencial, o teu cliente analisa você e toma a seguinte decisão, posso confiar nessa pessoa ou não. Conexão é o momento em que você quebra a barreira que está entre você e o cliente. É onde você quebra o gelo e se posiciona como alguém que efetivamente está ali para ajudar aquele cliente. Por que os clientes não confiam normalmente nos vendedores? Porque todo mundo já passou por uma experiência negativa, já foi enganado, já foi ludibriado, teve algum resultado sendo atendido por alguém que não foi positivo. E esse é o teu grande desafio durante a conexão. Primeiro de tudo, cara, antes de começar a reunião, estuda o teu prospect. Entenda como é que você consegue se conectar melhor com ele. Como é que você consegue fazer rapó? Como é que você consegue quebrar esse gelo? Eu normalmente uso um discurso mais ou menos assim. Olha, um prazer enorme fazer essa reunião contigo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero deixar muito claro que o meu objetivo agora é entender o teu cenário, saber se de fato eu consigo te ajudar, porque para mim só faz sentido avançar contigo se realmente eu entender que eu sou a melhor solução para o teu momento atual. Cara, passei segurança, me posicionei como especialista, mostrei que não estou desesperado para ganhar aquela venda e que efetivamente eu estou preocupado com a outra ponta. Cara, dentro da neurolinguística, eles descobriram uma coisa bem interessante. Os vendedores que mais performam, eles trabalham muito para mudar o padrão das pessoas. Então, quando alguém vai conversar contigo, a pessoa não sai de indiferente para interessado no que você vende. Então, mais ou menos, eu vi esse livro, eu vi esse rec no Convença Qualquer Pessoa em 90 segundos. Primeiro, quando a pessoa chegar indiferente contigo, trabalha a curiosidade dela. Tenta trazer alguma coisa que ela ainda não sabe ou alguma informação que ela vai ficar ansiosa para saber. Dá meia informação, a gente chama isso de antecipação. Depois que a pessoa ficou curiosa, o próximo passo é tornar a pessoa receptiva. Então, existe um grande problema em vendas que a maior parte das pessoas negligencia. Foi exatamente o que eu fiz contigo no início. Eu não te disse qual é o problema, eu te disse que a maior parte das pessoas negligencia. Te dei meia informação e isso te gerou curiosidade. Depois que você ficou receptivo, que você está aberto, agora eu vou te vender. Eu vou te dar cinco passos que vão te permitir ir para um novo nível de performance. Eu consegui transferir você de receptivo para entusiasmado. E agora você está muito mais aberto para continuar prestando atenção nesse vídeo. Concorda comigo? Essa história de que vendedor é algo nato, que o negócio é usar gatilho mental, é persuasão, escassez e tal. Cara, esquece isso. Isso funciona no curto prazo. O grande negócio em vendas não é uma venda pontual. É o quanto você consegue construir um relacionamento com a pessoa que te compra. Você ganha muito mais dinheiro no longo prazo do que no curto. E aí você usa muita arma, muita persuasão para conseguir trazer uma venda. No médio prazo, aquele cara percebe e fala assim, putz, esse cara usou escassez comigo e isso não foi legal. Tá, Tiago, se eu não posso usar essas estratégias, como é que é a maneira certa de eu conseguir avançar nesse próximo, nesse segundo passo que você está falando? Segundo passo é a investigação e um grego chamado Sócrates, 399 anos antes de Cristo, resolveu esse problema. Uma coisa assim, chamada pergunta. É exatamente isso. O teu grande desafio como vendedor, como alguém que está querendo ajudar o cliente a chegar numa solução, é fazer as perguntas certas. Para de tentar convencer o teu cliente. Ajuda o teu cliente a chegar na conclusão. Na maioria das vezes, o cliente está num cenário que ele não está satisfeito, com um problema que ele não sabe muito bem por qual caminho ele vai para resolver, e as tuas perguntas vão ajudar ele a enxergar o quanto ele precisa se movimentar e qual é o melhor caminho para sair desse cenário. Eu gosto muito de uma estrutura que divide primeiro perguntas abertas e perguntas fechadas, onde eu tento entender qual é o cenário do cliente. Então, me explica. Como hoje você ganha dinheiro? Pergunta aberta. Ah, entendi. Quer dizer então que o teu negócio é um negócio de receita recorrente? Pergunta fechada. Pergunta aberta. Eu mapeio. Pergunta fechada. Eu confirmo se eu entendi. Meu próximo passo, eu divido essas perguntas em quatro perguntas muito simples. Primeiro, qual é a tua situação atual? Qual o problema que está acontecendo contigo hoje que veio você vir falar comigo? Qual é o teu cenário? Segunda pergunta. Problema. Quanto tempo acontece esse problema? Quanto custa esse problema? Quantas vezes você tentou resolver esse problema? Depois que eu entendi qual é o problema, eu vou para a implicação. A gente precisa colocar um peso monetário. Toda vez que o cliente vai comprar qualquer coisa, ele sempre se pergunta. Próximo cenário, ou seja, essa contratação vai custar menos do que eu estou gastando hoje. Se você não souber quanto está custando o cenário atual, é difícil você defender ROI. Então, quanto custa não bater meta? Quanto custa ter esse desafio? Por último, necessidade. Você vai mostrar para ele como é o mundo sem aquele problema. Cara, o que seria o cenário ideal? Como que você se vê ao resolver esse problema? Eu ajudo muitas empresas que estão com dificuldade de bater meta. Cara, como é que você se vê batendo meta? O que acontece contigo se você chegar na tua meta de 15 milhões, de 100 milhões, de 50 milhões? Então, meu último passo dentro da investigação é fazer ele visualizar aquele cenário que ele quer chegar. Terceiro passo, compromisso. Você conhece alguém? Pode ser homem ou pode ser mulher, mas que enrolou o noivo ou a noiva durante muitos anos. Por que será que esse comportamento acontece? Já parou para se perguntar? Bom, a gente tenta fugir do compromisso. O que acontece? A nossa cabeça, toda vez que toma uma decisão, a gente tem chance de estar errado. Mas para a nossa percepção cognitiva, a gente acredita que enquanto a gente não toma decisão nenhuma, a gente pode estar certo. E isso não é muito bem verdade, mas é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. A gente vive dentro de uma zona de conforto e a gente tenta adiar até o último momento para poder assumir o compromisso ou tomar uma decisão. E aí, esse terceiro passo dentro do teu processo de vendas é conseguir arrancar o compromisso do seu cliente. Você não precisa fazer com que ele assine na tua primeira reunião. Você precisa arrancar pequenos compromissos e estar sempre avançando. Eu costumo falar que existem basicamente três portas que você precisa fechar para poder ganhar uma venda. Se você fechar essas três portas, a venda está ganha. Se você deixar uma porta aberta, você vai perder muito tempo. A primeira porta é a porta da prioridade. Antes de você conseguir arrancar um sim ou um contrato assinado, o teu prospect, o teu potencial cliente tem que assumir que para ele é uma prioridade resolver esse problema. Muitos vendedores ficam com medo de fazer essa pergunta, achando que se eu perguntar para ele se é a prioridade, ele vai falar que não é, eu perdi a venda. Na verdade, se você não perguntar, você vai gastar muito tempo para no final perder a venda. Então faz de cara a pergunta. Vem cá, para você é uma prioridade de aumentar suas vendas? Para você é uma prioridade de mudar o seu sistema? Para você é uma prioridade de investir em marketing? Pergunta, sem medo de ser feliz. É melhor você receber um não agora do que você ficar gastando energia com alguém que não vai te comprar. É a prioridade. Bacana. A segunda porta é a solução. Então você foi lá, imagina que você é uma agência de publicidade, você foi lá e mapeou, o cara falou que quer mais lead, que precisa fazer mais propaganda, você mapeou o cenário dele e você desenhou um projeto de como você resolve isso. Você vai apresentar esse projeto, antes de falar preço, você vai mostrar para ele aqui, ó, esse é o projeto que eu pensei para você. Você consegue ver o teu desafio de lead sendo resolvido nesse projeto? Me diz se isso atende a tua necessidade. Aí ele vai falar, atende, não atende, você validou. Quer a prioridade e você validou o escopo. Agora, ele, dependendo de como você gera oportunidades hoje, ele vai estar analisando outras empresas parecidas com a sua e ele vai tomar a decisão para a empresa que ele sentir mais segurança. Qual que é a empresa que tem o melhor custo-benefício, que tem mais credibilidade, que já atendeu outras pessoas no meu mercado e que vai me dar a segurança de que vai resolver o meu problema. Então, durante a etapa de compromisso, o teu objetivo é conseguir pequenos compromissos que somando todos eles, resulta no teu fechamento. Bom, você conseguiu o compromisso, agora a gente está no quarto passo, que são as objeções. Os vendedores morrem de medo de objeção e eu não sei porquê. Eu, sinceramente, toda vez que eu vejo alguém com objeção, eu fico feliz. Como assim você fica feliz? Cara, onde tem objeção, tem venda. É igual fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem objeção, tem venda. Porque o cliente, ele só traz objeção quando ele está perto de fechar. Na verdade, lembra daquela história que eu te contei da zona de conforto? Ele tentando se convencer a não avançar. Então, um estudo da HubSpot mostra que você precisa superar, em média, seis objeções para conseguir ganhar uma venda. Só que os vendedores, na maioria das vezes, desistem na segunda. O que você tem que fazer? Trabalhar muito bem o contorno de objeções. Mapear cada uma das objeções que o teu cliente tem e ir dando segurança para ele. As objeções básicas são, será que isso funciona? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não sei se funciona para mim, não sei se é o momento. Cara, trabalha para contornar todas essas objeções. O reto que eu te dou é, não comece a tirar a objeção antes de mapear todas. E sempre deixe a objeção preço por último. Porque quando você chega no preço, você está no fechamento. De acordo com o estudo do Google, 89% dos clientes pesquisam na internet antes de tomar uma decisão. Nessa etapa, você está no fechamento. Dificilmente, hoje em dia, uma empresa, quando vai contratar um produto, um serviço ou uma solução, ela vai falar com um único fornecedor. Nesse momento, você tem dois desafios no fechamento. Primeiro, você tem que provar que você é a melhor opção para essa empresa. E segundo, você tem que entender como é que funciona o processo decisório. A gente chama isso de processo de compra. Vamos para o primeiro ponto. Cara, você tem que, já no início, você tem que mapear como que essa empresa vai tomar a decisão e quais são os atributos relevantes dentro desse processo de análise. Ah, se você já atendeu alguém do mercado, o que você tem de case, qual que é a propriedade que você tem dentro do segmento, o teu preço, quanto tempo você leva para implantar, é fundamental que você entenda. Quais são os atributos que o teu potencial cliente analisa para tomar uma decisão e qual é a melhor maneira de apresentar a forma pela qual você resolve esses pontos e mostra que você é a melhor opção. Depois que você entendeu muito bem, você vai entrar em negociação. Na maioria das vezes, as empresas têm lá um departamento de compras ou tem alguém responsável por tentar te espremer. Se o teu mercado trabalha muito com desconto, trabalhe para ter um preço um pouco mais alto e chegar com alguma gordurinha durante esse processo de negociação. Eu não gosto de dar desconto. Eu gosto sempre de ampliar o valor, mas dependendo da indústria do mercado que você está, não adianta a gente ser hipócrita. Em alguns momentos, vai ser necessário. Eu prefiro, sinceramente, aumentar o valor entregue e não ter que diminuir o valor que eu cobro. Mas, dependendo do mercado, você vai ter que dançar conforme a música. Na última ponta, a gente está falando de processo de compras. O que é fundamental você entender? Como o teu cliente toma decisão. Se você vende para pequenas e médias empresas, é muito legal porque você já fala direto com o fundador, ele sozinho toma decisão, costuma ter o que a gente chama de ciclo de venda um pouco mais curto. Se você vende para médias e grandes empresas, normalmente você tem um setor jurídico, um setor de compliance, um setor de compras. Mapeie exatamente quais são os atores que participam em cada uma das etapas e entende o que eles esperam de você. É documento? É informação? É histórico? É estudo de caso? Deixa tudo preparado. Isso vai fazer você ganhar tempo e conseguir encurtar o seu ciclo. Me conta uma coisa. Fez sentido cada um desses cinco passos? Assiste esse vídeo mais uma vez, faz as suas anotações. Você ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Olha, eu tenho um script que permeia boa parte de tudo que eu falei. É um script de ligação. Se você quiser receber esse script, você pode tanto ir lá no meu Instagram, tiago.reis.tm, e me mandar uma mensagem ou comentar aqui embaixo. Pode comentar com o teu e-mail que o meu time te manda, tá? E se você conhece alguém que está tendo dificuldade em vender, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Clica no ícone de compartilhar, manda por WhatsApp, compartilha pelo seu e-mail, manda para as pessoas, me ajuda a chegar em mais pessoas. Vamos para cima.